Pastor Almeida, pode vir aqui, por favor? Pastor Almeida vai orar por esse momento que acabamos de viver e para interceder também pela vida dos irmãos. Amém? Rapazes, queridos, vamos então orar pelo pastor Oberlan, colocar diante de Deus, eu queria que você ficasse de pé, nós vamos invocar o nome do Senhor nesta manhã, prazer ter você aqui, e a gente estava ali nostalgicamente lembrando daquilo que Bárbara comicamente narrava. Eu acho fascinante quando você pega a sua vida e os momentos mais difíceis, você consegue narrá-los a ponto de fazer as pessoas sorrirem. E aí eu me reporto ao quadro, e fica interessante, a vida fica interessante quando você faz essa leitura, porque quando você está passando pelo momento, você está chorando desesperadamente, e aí ninguém faz ideia do que você está vivendo. Mas quando você conta depois, as pessoas riem, mas não fazem ideia do caos que você passou. Mas é interessante você contar para as pessoas rirem. As pessoas não precisam ficar lastimosas pelo momento que você passou. Só você passou, então você conta e faz elas rirem. Fica assim uma coisa bonita, emocionada, mais leve, isso é bom. Vamos orar? Dou graças, louvo o teu nome, obrigado por este momento, pelo teu favor, nós estamos aqui, e é bom passar esses momentos juntos com o Senhor e com o teu povo. Agora está aqui posto diante do altar o teu servo, o pastor Roberlan, e nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor apenas use o teu servo, como houve esse propósito nesses dias que ele se preparava para estar aqui, e nós, nós sejamos visitados pelo Senhor por meio da tua palavra. Sei com os teus servos para que os ouvidos estejam bem aguçados à tua voz, que as suas mentes não dispersem, que elas não estejam agora visitando outros cantos, saindo deste lugar, mas que elas permaneçam aqui para ouvirem a tua voz. Que o corpo esteja acompanhado da mente e que a audiência seja para ouvir a tua voz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente boa. Mais uma semana, mais um mês, mais um dia que Deus nos dá uma oportunidade de começar algo novo ou de recomeçar de onde paramos. Amém? Antes de nós entrarmos no texto que eu quero compartilhar com os irmãos, eu gostaria de fazer umas breves comunicações. A primeira é que eu preciso de alguém para, no final da mensagem, me ajudar com alguma música de família. Pelo menos assim, eu conheço a música da banda Gion, eu conheço da Aline Barros, essa daí já tem mais de 20 anos. Eu conheço, te agradeço pela minha família do Red Danese e também conheço aquela do André Valadão, esqueci o nome agora, mas fala que meus filhos irão perfumar todas as nações. Se alguém souber tocar uma dessas daí, manda um bilhetinho para mim, está legal? Para eu poder ficar tranquilo e saber que eu não vou cantar a capela. Então, primeiro, o segundo é que lá embaixo você vai encontrar perto da cantina alguns livros. Um tema, alguns irmãos aqui já leram, porque era o único livro que eu tinha na época, que é Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas. É uma série de lições que eu extraio daquele livro baseado na vida de José. não na parte que José já está lá no palácio, mas na parte que José é vendido pelos irmãos, cala a bolsa, fica preso, aquela parte que a gente não gosta de passar e hoje em dia, talvez o evangelicalismo pós-moderno chamaria de encosto, porque um crente passar por aquilo que José passou devia estar com um problema espiritual. Mas aí, esse livro, alguns irmãos aqui já têm. O meu segundo livro é Pastor para quê? É uma provocação honesta acerca daquilo que o pastor deve ser e fazer. Tem aquilo que muitas vezes a igreja demanda, mas tem aquilo que Deus estabeleceu. E aí, entre a voz de Deus, não é? E as demandas da igreja, o pastor fica às vezes numa corda bamba, não é? Porque ele às vezes atende o pessoal, mas ele não está atendendo o que Deus gostaria. Às vezes ele atende a Deus, mas o pessoal fica meio chateado e não compreende a situação. Então, é um livro que é uma provocação, certo? O terceiro é o Diácono Gente Boa. E nesse livro, O Diácono Gente Boa, eu tento falar sobre os aspectos positivos do Ministério Diaconal, fora as questões institucionais de pessoas equivocadas em posição de liderança, e que essa gente não conseguiu alcançar o significado da palavra diácono, certo? Que é uma transliteração do grego, e por ser transliteração, não diz muito para a gente, certo? Porque se estivesse dizendo servente, auxiliar de serviços gerais, aquele que serve, aquele que é mandado, talvez muita gente, com algumas dificuldades de atender e de servir, não seria diácono, porque o próprio termo da palavra faria a pessoa ter um pouco de repulsa. Então, é um livro em que eu falo sobre pessoas, por exemplo, que abençoaram a minha vida, diáconos que foram bênção na minha vida, porque, não sei você, mas, eu já ouvi muito aquela piadinha, resistir aos diáconos e eles pularam em voz. E o que acontece? Apesar de ser uma brincadeira e muita gente rir, eu desconfio que quem criou essa piada deve ter sido alguém que sofreu. E eu costumo dizer, assim como existe pastor moleque e nem por isso o Ministério Pastoral é ruim, existe, por exemplo, diácono que não é diácono e nem por isso o Ministério Diaconal é ruim. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso, a luz da Bíblia e de algumas orientações que a gente vai tendo na caminhada. E, por último, eu tenho também essa camiseta que eu não faria, mas, como na capa do meu livro está uma pessoa com a camisa dizendo diácono, gente boa, então, muita gente começou a me perguntar, pastor, é quanta camisa? Eu falei, não, eu não estou vendendo camisa. Aí passava a coisa de duas semanas, quanto é a camisa? Eu não vendo camisa. Na terceira eu falei, quanta você quer? Aí, entende? Aí eu comecei em que nós temos na frente, igual na capa, o diácono, gente boa, e nas costas tem um posso ajudar. Por que eu posso ajudar? Porque, como eu falei aqui, a palavra diácono, assim como a palavra batismo, ela é uma transliteração, ou seja, ela não é uma tradução. A gente hoje, já reparou, a gente fala deletar. A gente poderia colocar apagar, porque a gente pegou o delet lá do inglês e a portuguesou a palavra, entende? O feeling, a gente sabe que tem a ver com sentir, mas aí a gente traz para cá, fulano não tem um feeling, então, a gente vai, acaba incorporando uma palavra de outro idioma no nosso. Então, às vezes, o indivíduo está todo feliz com um brochinho diácono, mas para o visitante não diz nada. A gente sabe, mesmo sem saber o significado, a gente sabe o que é, certo? Ah, diácono é um cara que tem bigode, é um cara que usa gravata, é um cara que fala grosso, é um cara que substitui o pastor, não é assim? Geralmente é um negócio mais ou menos assim. Mas agora o visitante, diácono não diz nada. Agora, quando ele vê nas costas da camiseta, posso ajudar? Ele pensa, esse é o cara que resolve. Moço, onde fica o banheiro? Moço, como é que eu faço para resolver isso aqui? Moço, como é que eu faço para resolver isso lá? Agora, se ela olha um brochinho diácono, o irmão está com cara de que se sente importante, mas aquela pessoa que está visitando não aprende nada, entende? Então, eu não sei se deu para perceber que essa é a ideia. Minha irmã, pode só colocar em cima daquela pasta, por favor? Opa, obrigado. Valeu. Então, deixa eu ver, já falei da música, falei dos livros, falei da camiseta, e aí, você pode, meu querido, ajudar a obra do senhor, Roberlan Julião, e ajudando, você procura a irmã Elza, a irmã Elza, ela está me ajudando aqui, e ela vai estar lá atendendo você, tem a maquininha do cartão, tem o Pix, está certo? E tem o Credicrente, porque é crente que é salvo, ele assume o compromisso e ele se esforça para cumprir. Ele pode não ter o dinheiro hoje, pode não ter mês que vem, mas se ele tiver ano que vem, ele não vai comprar pizza, ele vai pagar o pastor Roberlan, está certo? Então, meus irmãos, muito obrigado, pela paciência que vocês tiveram aqui, meio que obrigado, porque eu não te perguntei se eu podia fazer a divulgação primeiro. Então, parabéns para a Igreja de Bastida da Vitória, estendida ao pastor. Meus irmãos, eu quero bater um papo sobre como é que a gente faz para construir uma família espiritualmente saudável. E, muitas vezes, quando a gente pensa em saúde e vida saudável, a gente pensa em ausência de doença. Mas, por exemplo, uma pessoa que nasceu com diabetes pode ter uma vida mais saudável que alguém que nunca teve diabetes. Não sei se deu para perceber. Ter uma vida saudável não quer dizer ausência de patologia, ausência de doença. Quer dizer você ter uma vida equilibrada, apesar de, porque você usa alguns mecanismos. Entende? é como, por exemplo, esse início de ano, eu terminei cinco anos de tratamento de depressão. Comecei indo ao psiquiatra que me indicou ao atendimento psicológico, que me recomendou voltar para a academia. E aí, nessa brincadeira, o medicamento para suprir uma carência na questão dos neurotransmissores. Um crente comum, um crente normal, diria que crente não toma remédio, que isso é coisa de maluco, esses negócios todinhos. Paulo, em vez de dar um sai, falou para Timóteo, por causa das suas constantes enfermidades, tomar um pouquinho de vinho. Paulo não está ensinando ninguém a beber cachaça, tá? Paulo está dizendo para ele tomar aquilo ali como algo para combater uma dificuldade que ele tinha no estômago. E, Paulo podia ter dado um sai, podia ter distribuído lenço. Não, Paulo falou, olha, dê seu jeito, cuide-se, faça alguma coisa. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela fez tudo o que podia. E, quando Jesus passou, ela podia pensar assim, ah, já resolvi tudo, não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, se Jesus não tivesse curado aquela mulher, tudo indica que, pela atitude que ela tinha, ela ia continuar indo até o limite. Então, não sei se deu para perceber que, assim, você pode fazer a sua parte. Deus fazia dele é problema dele. mas os céus são do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. E aí, nisso, voltando para a questão de doença e vida saudável, nisso, o medicamento supriu uma carência do organismo. Mas, a gente não parou por aí. O psiquiatra falou que eu precisava de alguém para me ouvir. Porque, a gente ouve todo mundo, mas quem ouve a gente? E, detalhe, é tudo que a gente pode contar para todo mundo? E aí, nesse caso, eu comecei a fazer um período de terapia e eu mesmo pude perceber que no início da terapia meu foco estava numa situação. No final, perto da alta, o meu foco estava numa outra situação. Isso sem ela me contar, só eu falando. E aí, nisso, fui para a atividade física. E aí, a atividade física me ajudou a quê? A produzir a sensação de bem-estar prejudicada pela doença e me ajudou a me desenvolver hormonalmente para, de alguma forma, eu depender menos do medicamento. Porque o medicamento serviu como aquele recapeamento chechelento, às vezes, que algumas prefeituras fazem. Não é o caso daqui, que aqui é a prefeitura top. Mas, as prefeituras botam a capinha assim, entende? Aí, se passar um caminhão, deu ruim. Então, o medicamento, ele fazia aquele recapeamento assim, mais ou menos. Mas, agora, a atividade física fez o quê? Eu ficar com uma camada muito superior, porque o organismo ficou menos preguiçoso para produzir e o medicamento foi ficando cada vez mais desnecessário, em vez de eu ficar dependendo do medicamento para sempre. Percebe a questão? Havia uma doença, mas a vida foi ficando saudável. Então, a ideia de ser saudável não quer dizer o seguinte, ah, mas é, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, outro. A ideia de ser saudável é de você exercer bem as suas funções, é de você não ter as funções prejudicadas, é de você, é de você, é de você não ser desfuncional. Então, essa é a nossa proposta. Peço desculpas, porque, depois dos 43, eu precisei usar isso aqui, certo? E, observe bem, houve uma degeneração, mas eu, usando óculos, não fiquei desfuncional. Então, eu não sei se deu para perceber que as famílias não são perfeitas. A cultura de cada lar é diferente. E, o que que acontece? O camarada, ele se interessou pela menina, ela se interessou por ele, certo? e ninguém botou na conta a formação familiar, ninguém botou na conta a convivência com os parentes, ninguém, por exemplo, calculou que, junto com aquele rapaz, vem o cunhado, vem a cunhada, entende? Ninguém pensou nessas coisas todas. Fulano gosta muito de uma comida, o outro gosta muito de outra, um gosta de usar determinada roupa, o outro odeia que aquela pessoa usa aquela roupa. Então, tem uma série de fatores que fazem com que a família tenha dificuldades, tenha problemas. Mas ela não precisa ser desfuncional porque os componentes da família são seres humanos. E seres humanos normais são diferentes, têm perspectivas diferentes, têm sonhos diferentes e nem sempre um gosta muito do que acontece com o outro. Vou pegar um exemplo simples lá em casa. Quando minha esposa está chata, chateada ou está estressada, ela fala para caramba. Quando eu estou chateado ou estressado, eu fico calado e não quero ficar perto de ninguém. Entende como é que é o negócio? E aí, por exemplo, eu não gosto de ficar ouvindo ela falar para caramba sobre o problema. Mas ela também não gosta de me ver com a cara fechada, calado. Aí, observa bem, são problemas. Eu preciso aprender a lidar com isso nela e ela precisa aprender a lidar nisso comigo. porque se a gente... Ou seja, a gente não vai deixar de ser a gente. Então, a gente precisa aprender a lidar com a gente. Eu não sei se, diante disso que eu estou falando, você consegue perceber que o marido ideal, a mulher ideal, o filho ideal, o pai ideal, isso não existe. Desculpa dizer isso para você. Alguém tinha que te contar. Certo? Claro que você vai ver na novela, vai ver na televisão, vai ver propaganda, aquela pessoa ideal. Na novela, geralmente, a pessoa ideal é a amante, dificilmente é a esposa. Mas o que acontece? Aquela questão, e pior que tem crente que no final, na sexta-feira, ainda torce para o cara ficar com a amante. Mas fazer o quê? E aí, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, não existe pessoa ideal. Não existe família ideal. Não tem um negócio desse. O que existem são pessoas que aprendem a lidar com isso. Aprendem a lidar com as adversidades. Aprendem a lidar com as divergências. Aprendem. Certo? É como eu costumo falar para alguns pastores quando eles estão assumindo o primeiro ministério. Eu falo, cara, duas coisas, você não é melhor do que seu antecessor e igreja não é céu. Entende? Porque se todo mundo fosse perfeito, não precisariam de pastor. Se precisam de pastor é porque não são perfeitos. E se não são perfeitos, nada como um dia após o outro. Entende como é que é o negócio? Então, como é que a gente constrói essa família saudável? Como é que, por exemplo, um garoto com síndrome de Down pode se desenvolver em graduações no jiu-jitsu? Como é que uma pessoa com autismo pode ser um grande instrumentista? Como é que um cego pode ser um excelente professor? Porque aprende a lidar com as suas limitações. aprende a lidar com o seu ambiente. Aprende a lidar consigo mesmo, com a sua visão da realidade. Aprende a lidar com pessoas que têm visões da realidade diferentes. Então, o que acontece? A vida vai continuar difícil? Vai. Mas a estrutura vai ficar mais forte. É como quando você, por exemplo, trabalha com obra ou você trabalha carregando peso ou é um trabalho intelectual. no início parece o fim do mundo e depois você faz com tranquilidade. Não é porque a coisa ficou fácil, é porque você ficou mais forte. Então, essa é a proposta. A proposta aqui é que a gente possa aprender a lidar com a gente. Aprender a lidar com o outro. Aprender a lidar com o mundo. Não vamos esquecer. Eu, por exemplo, estou me graduando em letras. E a gente está na época do pronome neutro. A gente está na época do dili, ili, professores. E aí eu penso, meu Deus do céu, como é que a gente ensina para a nova geração oração coordenada? Como é que a gente fala sobre o uso dos porquês? Já está tudo tão difícil. E aí, por exemplo, não pela via gramática, não pela evolução da língua, mas por uma imposição ideológica, como assim, o mundo vai ser melhor se a gente fizer isso aqui. E aí vamos passar por cima de tudo para colocar a goela abaixo. E aí ninguém está pensando nas outras coisas. E olha que eu não estou falando aqui da questão da minha opinião pessoal sobre questões de gênero. Até porque eu sou do tempo que a gente não chamava favela de comunidade, a gente não chamava crioulo de afrodescendente, a gente não chamava gordo de obeso, a gente não chamava velho de idoso. O que a gente precisa é dar dignidade a essas pessoas e não mudar o nome. Porque o fato de você me chamar de afrodescendente e não me respeitar não muda nada. O fato de você chamar a favela de comunidade e continuar lá o valão a céu aberto não muda nada. E aí fica um pessoal falando bonito, mas não respeita. E aí o que acontece? Diante desse quadro, pensa bem, como é que a gente vai ensinar as pessoas que já têm dificuldade, os analfabetos funcionais, gente que, por exemplo, não sabe fazer concordância verbal e nominal em coisas básicas e essas pessoas vão ter que falar todes. E como é que elas vão fazer um negócio desse? Então, esse é o tempo que eu vivo. Esse é o tempo dos super-heróis não binários. Esse é o tempo em que você vê as crianças falando na igreja batatinha frita, um, dois, três. Você pensa assim, que legal, estão brincando igual a gente quando era criança. Não, não, não é isso não. É outra coisa. Entende? É outra coisa. Só que hoje em dia as crianças têm privacidade. Então, nisso os pais não sabem o que seus filhos estão fazendo. Os pais não sabem o que seus filhos estão conversando com pedófilos. A gente escuta o funk da novinha, mas quando o coroa cata a novinha, ele é safado. Você percebe como é? Entende a cena? Esse é o mundo que a gente vive. e o mundo não vai mudar para a gente ser mais feliz. O mundo não vai mudar. Existem decisões, por exemplo, que você olha no judiciário que você fica assim, mas peraí, eu não entendo direito, mas eu aprendi interpretação de texto na antiga comunicação e expressão. E o texto está dizendo isso aqui, mas o fulano que segundo o Beltrano, segundo não sei quem, novis fora, agora A é igual a B. Verde é igual a amarelo e ficou por isso mesmo. Porque quem vigia, vigia. Fulano na última instância decidiu, está decidido, pronto, acabou. Esse é o mundo que eu vivo. Esse é o mundo em que criminosos condenados são soltos e pessoas são presas por engano e ficam presas durante um tempão. E quando a mídia entra e essas pessoas são soltas, a mesma justiça que é rápida para pegar aquele cara, ela é lenta para limpar o nome dele. Ou seja, não tem para onde correr, irmãos. Ou a gente fecha a cara e treina, ou a gente vai ficar no mimimi, não tem para onde correr. E eu preciso treinar o meu filho para esse tempo. Não adianta eu querer ah, depende de nós. Não adianta um negócio desse não. A questão é a seguinte, ó, descobriu que o mundo é podre, entra na fila. Essa é a realidade. O mundo jaz no maligno. E olha que a Bíblia dizia isso há um tempão. E tem gente que está aprendendo a ver isso agora. então como é que a gente faz para construir uma família saudável? Espiritualmente. Não estamos falando aqui de todo mundo com um corpo bonito. Não estou falando aqui de todo mundo com um equilíbrio financeiro. Eu estou falando de alguém que consegue lidar com as pressões da vida. Como é que o marido lida com a mulher acamada? Como é que os pais lidam com o filho viciado? Como é que os filhos lidam com o pai violento? Como é que a família lida com a mãe com o desequilíbrio mental de qualquer ordem? Como é que a gente lida com as demandas de um tempo violento em que temos a erotização das crianças? Boa parte das meninas não se vestem mais como crianças, se vestem como mulherinhas em miniatura. E tem mãe que gosta. Não sei por quê. Entende? Então eu não sei se você olha para uma situação dessa e consegue observar comigo que, peraí, Deus deixou registrado um comando. Para quê? Para a gente funcionar melhor. Para a gente que é brasileiro isso é um pouco complicado, porque nós estamos acostumados a comprar o aparelho e ir fuçando. É mais ou menos assim. Então, para a gente, Bíblia é um negócio que não funciona direito. A gente mete as caras, quando quebra a cara vem para a Bíblia. Entende? A gente não primeiro lê o manual para depois ver como funciona. É coisa de brasileiro. Certo? A gente vai fuçando. Deu ruim? Deixa eu ver se Deus tem uma palavra para mim. Uma coisa mais ou menos assim. E aí, a gente vê aqui o texto bíblico dizendo Ah, perdão. Pode projetar, por favor. Desculpa, eu pensei que já estava. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, 6 e 7. Diz o texto, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. E nós, por exemplo, quando olhamos para cá, nós podemos entender que tinha a audiência original desse texto aqui. Era o povo de Israel para a entrada na nova terra, para a entrada no novo ciclo, para a entrada no novo tempo. Era um pessoal que primeiro vivia como escravo, pensava como escravo, comia como escravo. Então, na mentalidade deles, eles eram escravos. Na hora de ir para a guerra, a terra que Deus disse que era uma terra que manava leite e mel, devido à mentalidade deles, não, não é uma terra para a gente devorar, é uma terra que vai devorar a gente. Percebe? O fato é o fato, a interpretação é outra coisa. Entende? é, por exemplo, aquele camarada, que assim, ele está sem namorada, aí arruma uma namorada. E aí, quando ele arruma a namorada, ele reclama, porque sábado à noite ele quer jogar bola com os amigos e a namorada quer ficar com ele. É um fato. A namorada quer ficar com ele, ele quer jogar bola com os amigos. Vocês podem não acreditar, mas isso existe, aí o que acontece? É a namorada quer ficar com ele e ele quer jogar bola com os amigos. É o fato. Agora, ele se sentir valorizado de uau, ela está chateada porque quer ficar comigo ou que droga, ela não consegue entender que eu tenho os miguxos. Entende? Já é interpretação. Fato é uma coisa, interpretação é outra. Então, a terra estava diante deles, mas a interpretação daquilo ali não tinha a ver com Deus, tinha a ver com a mentalidade deles. Nós, quando olhávamos para eles, parecia que nós éramos gafanhotos. E eles, ao olharem para nós, parecia que nós éramos gafanhotos. Espera aí, eles são adivinhos? Como é que eles sabem que quem olha para eles olha como quem está vendo gafanhotos? Porque eles estavam com uma autoestima, uma autoimagem, um autoconceito tão baixo, tão distorcido, que eles já achavam que todo mundo olhava para eles daquele jeito. Entende? É como, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa, que se tem uma mulher que, assim, eu admiro demais a autoestima dela, é a Jojo Todinho. Por que que eu admiro? Porque ela está totalmente fora do padrão, mas ela se acha. E, às vezes, por exemplo, tem mulheres com aquele perfil físico espetacular que se acha patinho feio. Entende? Tem aquelas pessoas que elas não se acham merecedoras do marido que tem, por isso que atura tudo. tem aquela pessoa que ela não se acha merecedora das coisas que tem, então ela se sente mal, como assim, alguém está me dando esmola. Percebe? Então eles tinham aquela ideia de que nós não somos nada para conseguir isso aqui. E aí quando apareceram dois, não, vamos lá, taca a pedra neles. Taca a pedra neles. Eu lembro que eu passei por um cara que estava distribuindo panfleto, aí um cara, acho que saiu de um carro, não pegou o panfleto. E ele ficou revoltado. Ele falou, pô, não custava nada ele pegar o panfleto. Aí eu falei assim, ô rapaz, não esquenta não, guarda essa experiência para quando você tiver o seu carrão, você também não humilhar alguém. Eu, carrão? Eu nunca vou ter carrão. Eu falei, nunca vi em Israel uma fé tão grande como essa. Aí eu falei assim, cara, mas o mundo dá volta. Não, o mundo dá volta lá, o planeta, para mim não tem jeito não. Eu olhei assim, aí eu voltando para casa, falei com a minha esposa, falei, meu Deus, eu preciso ter uma fé dessa em Deus. Eu preciso, o cara tem uma certeza tão grande que a vida dele não vai dar certo. Quer dizer, eu queria ter essa fé em Deus, entende? Aí ali eu comecei a ter uma noção de fé é certeza do que se espera. É convicção do que não se vê. Entende como é o negócio? Ele estava revoltado porque estava sendo humilhado e eu falei para ele, para quando o mundo der volta e a situação dele mudar, ele não humilhar alguém. Ele disse que isso nunca aconteceria com ele. aí você olha, por exemplo, que quando eles têm aquela mente, você é gafanhoto, então vai morrer no deserto, gafanhoto. Vai ter que vir uma nova geração. E aí Deus levanta uma nova geração. E nisso que ele levanta uma nova geração, o que que a gente tem? As orientações, o deuteronômio, a segunda lei, a repetição da lei. E aí nisso, olha, vamos treinar vocês para essa nova vida. porque a questão não é o casamento em si, a questão é o casado. Entende? A questão não é a velhice, a questão é o velho. A questão não é a doença, a questão é o doente. Porque se a gente não tiver esse preparo para lidar com a vida que é, como é, como é que a gente vai viver? Aí, por exemplo, tem aquela pessoa que está triste, porque não tem um carro. Tem aquela que, por exemplo, está nervosa porque alguém pode roubar o carro dela. Tem aquela que está, por exemplo, ah, um dia eu vou sair do sufoco. Tem aquela que acha assim, vai que meu segurança está tramando a minha morte. Então, eu não sei se você percebe, a vida nunca vai ser fácil, ela sempre vai ser difícil. Mas a gente precisa aprender a lidar com ela. Certo? É isso, né? Ou, um dos dois sofrimentos, o sofrimento do aprendizado ou o sofrimento da ignorância. Mas sofrimento vai ter, batalha vai ter, luta vai ter. E aí, nisso, vem essa orientação. Ouve Israel. Ou seja, essa orientação é para o povo de Deus. Quem não é povo de Deus, não precisa ouvir, não. Entende? Quem não é povo de Deus, vive do jeito que você quiser viver. Viva do jeito que quiser viver. Agora, você é Israel? Então, escuta ativa. Presta atenção. E aí, nisso, ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, a ideia é o quê? Qualquer coisa na vida, você pode perder. Deus não. E aí, qual é o problema da gente? A gente se apega a tudo e Deus pode esperar. Não sei se você já reparou. A gente troca Deus pelo emprego, a gente troca Deus pelo namorado, a gente troca Deus, né, por isso, troca Deus por aquilo, troca Deus por não sei o que lá. e aí a gente não consegue perceber que Deus é o único que estaria com a gente até o final. As outras coisas são passageiras. Por exemplo, juventude. Um dia eu tive. Entende? Percebe como é que é o negócio? Mas um dia ela vai embora. Eu acabei de falar para vocês que eu estou recebendo alta de cinco anos de tratamento de depressão. Um dia eu não tive depressão. A vida é assim. Há altos e baixos, montes e vales. E aí a gente se agarra a tudo e solta de Deus. E aí, como é que fica depois? Esse é o problema. Porque se você observar bem, Deus é o único que sempre vai estar com você. E aí, observa bem, se você soltar a mão dele, como é que vai ser? Porque, entende bem, hoje eu estou de boa. Aí eu vou ao consultório médico. O médico me dá um diagnóstico. E, caramba, eu nunca imaginei que eu teria uma doença como essa. Eu nunca imaginei que eu teria um problema como esse. Eu lembro de um dia, estou eu voltando da igreja, minha esposa senta ao meu lado e fala assim, Roberlan, calma. Quando ela falou, Roberlan, calma, eu falei, vem coisa ruim. Ó, peraí. Aí, quando ela terminou, minha mãe tinha sofrido um AVC e, né, respeito, tá, o pessoal que acha, né, a nossa saúde pública maravilhosa, mas minha mãe ficava no corredor de hospital. E, quando ela conseguiu a enfermaria, ficou do lado de uma idética, né, mas está tranquilo, de boa. Assim, quem nunca precisou, né, é mais fácil falar bem. E aí, nesse caso, em relação a isso, estou eu lá e eu lembrando daquela mulher ativa, independente, que fazia um monte de coisa e agora está com o lado inteiro imóvel. E aí, observa bem, a vida é desse jeito. A pessoa está ali, numa boa, tem uma cantora da MK, estava dirigindo, estava no carro, tranquilo com a família. Aí, um caminhão foi fazer uma ultrapassagem, pegou o carro dela e arrebentou com o crânio dela, ela ficou em coma. A menina no auge, cantando, sucesso, fazendo e acontecendo. E aí, observe bem, muitas vezes, nós abandonamos Deus pela felicidade e ficamos sem os dois. Porque a felicidade não tem a ver com estar dando tudo certo. Tem a ver com realização. Vamos pegar, por exemplo, uma parturiente e um drogado. aparentemente, aquele drogado está feliz. Aquela mulher em trabalho de parto, parece que ela está infeliz, mas não. Porque, num caso, tem realização, no outro, tem só prazer. Só que prazer passa e realização fica. Além de ficar, no momento de sofrimento, você sabe. Pensa na situação de Jacó, trabalhando 14 anos para ter Rebeca. Imagina, até ele lá ralando, mas ele olha para aquela mulher e fala assim, é por isso que eu estou fazendo. Imagina como é que devia estar o coração dela. Caramba, ele está ralando a beça porque ele quer estar comigo. Entende como é que é a situação? Então, a realização pode ser no meio da dor. A realização pode ser no meio do sofrimento. E é ela que dá significado à vida. Então, diante desse quadro, o texto está dizendo, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único Senhor. se você quer ter uma família saudável, se você quer ter uma família espiritualmente saudável, você tem que pensar nisso. Então, eu faço essa pergunta à luz do texto que diz para a gente. Olha, você precisa dar o primeiro, mais um clique, por favor. Você precisa amar, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, como a gente pode construir uma família espiritualmente saudável? Aquele clique, por favor. A não ser que está travando, aí tudo bem. Então, como é que a gente faz uma coisa dessa? A gente, para construir, primeiro tem que se dedicar integralmente a Deus. Como que eu construo uma família espiritualmente saudável? Me dedicando integralmente a Deus. qual é o problema básico que nós enfrentamos? Nós queremos que o outro melhore. Nós queremos que o outro amadureça. Nós queremos que o outro cresça. Pastor, mas a minha mulher, não sei o que lá, pastor, mas a anta do meu marido, pastor, mas o meu filho, pastor, mas o meu pai, como se assim, se não fosse essa mulher eu seria melhor. se não fosse esse homem eu seria melhor. Se não fosse a criação que eu tive eu seria melhor. Se não fosse esse filho eu seria melhor. Gente, isso pode confortar a gente, mas não tira a gente do problema. Essa é a questão. Eu dizer que não voo mais alto por causa da minha igreja, não muda nada. O que vai mudar é eu pensar como é que eu faço para voar mais alto e não ficar dizendo que eu não voo por causa dela. Entende? E aí você observa que eu preciso me dedicar integralmente. Esquece os outros. Esquece se o fulano não... Esquece isso. Você. Você controla a decisão de alguém? Não. Você não controla a decisão do chefe rabugento, mas você pode controlar a decisão que você toma diante dele. essa é a questão. Por exemplo, algo que tem gente que fala que eu sou paciente, não é que eu sou paciente, é que depois de tudo que eu já passei, hoje eu escolho minhas batalhas. Então, é muito comum entre os crentes ter uma certa meninice. Tem crente que quer te desestabilizar com uma ofensa. E muitas vezes a ofensa é indireta. Então, às vezes, não, porque tem gente, o tem gente você sabe que é você. E aí nisso, ou então o camarada, ele bota o negócio lá no Facebook, porque tem gente, aquele negócio todinho. E aí muitas vezes, não, mas nem sei, aí tu fica tentando explicar aquele negócio, aí fica, e aí fica. Eu, por exemplo, quando um endemoniado começa a fazer um negócio desse, eu já dou um soneca dele no Facebook, porque eu não vou ficar alimentando a minha mente e o meu coração de coisa ruim. Quem está com veneno, morra com seu veneno para lá. Eu não quero beber veneno de ninguém. então pronto. Eu controlo se o cara quer ficar na lama? Não. Mas eu controlo se eu não quero ficar na lama. Isso eu posso fazer. Não, mas a lama está te puxando e eu estou puxando um galho para sair. Eu posso não sair hoje, eu posso não sair amanhã, eu posso não sair agora, mas eu vou continuar segurando, pelo menos descer ou não desço? Essa é a questão. Entende? Então, como já dizia o filósofo, camarão que dorme, a onda leva. Entende? E aí, diante desse quadro, observa, não rir não, senão você se entrega. Mas agora, percebe a situação? Então, dedique-se você. Ah, mas a minha mãe, dedique-se você. Meu marido, dedique-se você. Meu, dedique-se você. Ah, mas eu lavo a louça e todo mundo deixa tudo sujo. Lave a sua, estique sua cama, varra o seu quarto. Mas a casa está toda bagunçada, cuide do seu espaço. Você não é obrigado a ficar sem banho porque todo mundo está sem banho na sua casa. Você não é obrigado a xingar palavrão porque todo mundo xinga. Você não é obrigado, sabe, a ficar se enchendo de lixo na comida, na mente, seja lá no que for, porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Dedique-se você integralmente a Deus. Ah, mas o mundo, o mundo é o mundo, você não é o mundo. Ah, mas na igreja, a igreja é a igreja, você não é todo mundo. Então, dedique-se integralmente a Deus. Dedique-se integralmente a Deus. Por isso que o texto fala o quê? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o teu coração. geralmente, geralmente, quando nós pegamos a nossa emoção, nós canalizamos a nossa emoção para alguma coisa que os nossos sentidos buscam. Entende? Então, por exemplo, o camarada, ele está passando ali na agência e aí ele vê, agora fiquei doce igual caramelo. Aí ele vê aquele camaro amarelo. Aí ele fica assim, é isso. Senhor, eu quero para mim. ou seja, a emoção está ali. E eu não sei você, mas já reparou? Carro na agência é sempre bonito e sempre funciona. Você anda cinco quilômetros, você escuta um pé-pé-pé, entende? Você vê uma ranhura. Ah, é o maior barato isso. Então, por quê? Emoção. Emoção. E aí, às vezes, nós canalizamos a nossa emoção para o carro. Já viu? Tem aquele cara que passa o dia toda alisando o carro. Se bobear, a mulher fala assim, ah, eu queria ser esse Fusca. Aí está ele lá e fica e bota o sol e fica lá o dia todo, todo dia. Entende? Aí, muitas vezes, a pessoa, sabe, ela está com o seu amor num monte de coisa. Quer ver uma coisa? Ministério. Eu posso amar mais o meu ministério do que a Deus, por incrível que pareça. A gente pode achar que é... Ah, não é a mesma coisa, não. Não é não. Porque, por amor a Deus, eu posso estar disposto a perder o ministério. Entende? Mas se eu amar o ministério, Senhor, desculpa aí, eu fico sozinho aqui, mas eu não largo isso aqui, não. Entende como é que é o negócio? Eu não vou perder essa boquinha, está bom demais isso aqui. Entende? Aqui eu sou o líder do departamento tal. Aqui eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Para mexer nas coisas, o pessoal tem que me pedir a chave. Eu tenho a chave. Entende? Eu não vou perder isso. Então, o amor da pessoa, né? Gente, não suba o monte, entende? Anjo não me fala nada, eu só estou pregando. Pelo amor de Deus, não me bota nesse rolo, não. Então, o que acontece? Cada um morre com a sua roupa. Percebe que, muitas vezes, a gente fica tão agarrado, sabe? A uma coisa humana. Quando a Bíblia fala o quê? Ama o Senhor, o teu Deus. Ele é o teu Deus. Entende? Eu peguei o ministério e peguei o carro, porque é uma coisa mais corriqueira entre nós, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, aquele namorado, a menina está lá, né? Poxa, demorei tanto para encontrar, quando o tempo eu esperei. E aí fica naquele negócio que, não, se eu soltar esse daí, eu vou esperar mais 30 anos. E aí, às vezes, pega o ônibus errado, só porque o amor está ali. Quando o amor, primeiro, tem que ser a Deus. Então, amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, por isso a questão da integralidade, de todas as tuas forças. E aí, quando a gente vê a questão de todas as tuas forças, que é o seguinte, olha, hoje eu não estou muito afim de amar a Deus, não. Hoje eu estou afim de amar aquele pudim de leite, né? Hoje eu não estou muito afim de amar a Deus, não. Hoje eu estou muito afim de amar aquele filmezinho que eu sei que não é para... O Espírito Santo nem precisa falar comigo, eu sei que não é para ver. Já reparou? Tem uns negócios que a gente já sabe, não precisa orar não, a gente já sabe. É que a gente se faz de besta, mas a gente já sabe. Já viu aquela pessoa assim, pastor, estou precisando de um conselho. O cara, ele já sabe o negócio. Ele só quer saber se o pastor vai concordar com a carne dele ou se o pastor vai dar uma trava. Mas agora ele já sabe, ele já sabe que não é para fazer. Então, amar com todas as forças é o seguinte, olha, está difícil, Senhor, está puxado, está complicado. entende? Mas eu vou continuar agarrado aqui. Porque quando a gente está falando aqui de amar, não está falando de sentir um negócio no coração. A gente está falando de dedicação. A gente está falando de entrega. Porque quando a gente pensa em sentimento, sentimento a gente tem com afinidade. É como, por exemplo, observa bem, quem está casado há mais de 20, 30 anos vai entender muito bem o que eu estou falando aqui. Você deve lembrar do primeiro encontro. Irmã, pelo amor de Deus, não pergunta se ele lembra não. Tá? Mas é modo de falar, retórico. Então, você deve lembrar do primeiro encontro. Quando você olhou para ela, ela olhou para você, você deve lembrar disso daí. E aí, nisso, será que ele vai me querer? Será que ela vai me querer? Aí a mão treme, a gente sua a mão, aquele negócio todinho e tudo tal. O camarada, a mãe me via dizendo para escovar os dentes, ele não escovava. Mas no dia do encontro ele escovou. Entende como é que é o negócio? Tênis limpo, roupa passada, perfumado, tomou banho, né? Já viu? Tem aqueles adolescentes que dormem sujo e acordam limpo, né? Aí nisso, vai tomar banho, filho? Já vou, já vou. Tomou banho? Esqueci, mãe. Aí nesse negócio, por exemplo, no dia do encontro ele vai top, certo? Todo mundo deve lembrar disso. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. E aí nisso, né? Aí a coisa vai assim, a gente vai dando o bicão para frente, esperando, né? o juiz apitar para o jogo acabar. E aí onde está o problema? Quando a gente fala aqui amar de todas as forças, é o seguinte, vou batalhar como se fosse o primeiro encontro. Tudo bem que assim, os cabelos já estão brancos, o colágeno já foi embora, a testosterona já falou, adeus, amor, eu vou partir. Que a testosterona ela não vai de uma vez, ela vai de gota em gota, né? Ela vai dizendo assim, tô indo embora, né? Aí vai, aí vai, até um período que a mulher já acostumou. Então, nesse caso, observa bem que assim, diante desse quadro, amar com todas as forças, né? Ó, gente, não sou pentecostal, sou batista, Deus não me mostrou nada, relaxa, né? Então, nesse caso, quando, por exemplo, você ama com todas as forças, significa o quê? Apesar disso tudo, eu vou me empenhar. É aquele caso, ó, tudo bem, a pele durinha tá sendo substituída, né? Pela pelanca, mas eu vou dar uma malhada, eu vou correr, eu vou caminhar, né? Aquele negócio, a testosterona não tá funcionando mais, eu vou comer um amendoim, eu vou pra cima, e tudo tal. Aí nisso, vou cortar o cabelo, vou pentear o cabelo, eu vou tomar um banho, vou botar um perfume, e cada dia vai ser como se fosse um primeiro encontro. Percebe a questão do amar conforme todas as tuas forças? Eu tô falando de Deus, vocês estão pensando ainda lá no negócio, mas percebe como é que é o negócio? Assim, o que eu tô querendo dizer, não é o que vocês estão pensando, o que eu tô querendo dizer é que, assim, você não pode se entregar à corrente. Você precisa, amar com todas as forças significa que nem todo dia você vai estar afim de orar, nem todo dia você vai estar afim de ler a Bíblia, nem todo dia você vai estar afim de perdoar, nem todo dia você vai estar afim de cantar louvor, nem todo dia você vai estar afim de se consagrar, por isso que tem que amar com todas as forças, ou seja, nem que seja me arrastando, entende? Agora, por que que muitas vezes a gente tem problema no casamento, na família e em qualquer outro lugar? porque a gente se deixa levar. Aconteceu, é a idade, tô magoado, tivemos muitos problemas, meu pai não muda, esse filho não tem jeito, e aí nisso a gente perde a excelência por causa dos outros. E eu costumo dizer, eu não posso morder o cachorro porque ele me mordeu, ele é cachorro, eu não. então eu vou continuar, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Você foi chamado para a excelência, não interessa se sua mulher está na mediocridade, se teu marido está na mediocridade, se seu filho está na mediocridade, ou se seu pai está na mediocridade, seja excelente você. E alguém de alguma forma vai puxar um pouco esse bonde. porque a vida social ela tem isso, o contágio social faz isso. Alguém começa a arrastar alguém para um lado ou para o outro. E aí o mais focado, o mais determinado, o mais dedicado vai. Aí é que está a questão. Entende? Então, dedique-se integralmente a Deus. Não sei se deu para perceber, eu quero uma família maravilhosa, mas eu não vou botar na conta do meu filho, não vou botar na conta da minha esposa. Eu vou batalhar, eu vou plantar. Aí talvez alguém diga, mas você sozinho não é a família? Sim, mas eu sou pelo menos um tijolo na casa. Eu vou fazer a minha parte. Se eu sou um elo na corrente, eu não quero ser o elo fraco da corrente. E isso é decisão minha. Eu não posso decidir pela minha esposa. Eu não posso decidir pelo meu filho. Mas eu posso decidir por mim. E o problema é que muitas vezes eu decido pela mediocridade e responsabilizo a minha mulher e o meu filho. E eu acho que isso é de uma covardia incrível. Não quer lutar, seja homem e diga que não quer lutar. Não quer lutar, seja mulher e diga que não quer lutar. Agora, se você realmente quer que a sua vida vá para frente, você tem que ser o primeiro a querer isso. Você tem que ser o primeiro a desejar isso. Você tem que ser o primeiro a se dedicar a Deus. E quando Deus abrir as portas, você precisa passar por elas. Porque às vezes Deus está te dando oportunidade, mas a oportunidade está vindo do suja de graxa. E você acha que você merece coisa melhor. Só que nenhum peixe grande nasceu grande. Todo peixe grande um dia foi pequeno. E às vezes a gente despreza o dia das pequenas coisas. Ah, mas eu sei falar inglês, francês e espanhol. Não vou pegar a vaga de faxineiro. Quantos faxineiros falam inglês, francês e espanhol? Vai que ali de repente está uma porta para você pegar um outro degrau. Agora, na sua casa esperando o emprego, você não está no circuito. Mas você percebe? Esse é o problema da gente. Então, dedique-se. O resto deixa na mão de Deus. Próximo ponto. Como construir uma família espiritualmente saudável? Próximo ponto. Como construir uma família espiritualmente saudável? Não, não vou fazer isso não, porque eu só posso arrumar inimizade com eles depois que eu terminar de pregar. Agora a gente tem que ficar bem. É que nem se aborrecer com gente que não te pagou. Não. Vai aguentando. Se bobear, a pessoa está até arrumando briga contigo de propósito. Vai aguentando. Segura a onda. Entende? Aí, nesse caso, como construir uma família espiritualmente saudável? Não sei se dá para você ler aqui comigo. Vamos lá? Apreendendo e encarnando a palavra de Deus. Talvez eu possa ter confundido, né? Porque... Ah, não. É aprendendo. Não. É apreendendo mesmo. Por quê? Porque nós, evangélicos, devido a nossa herança protestante, de influência racional e iluminista, nós confundimos muito a nossa fé com o cérebro. Então, o indivíduo, ele tem todas as doutrinas na cabeça, ele acha que ele é um cristão. Ele, por exemplo, responde todas as perguntas no concílio, ele está apto para o ministério. A gente tem muito negócio de, assim, ter informação na cabeça, está tranquilo. Você pode me dar uma palestra sobre amarrar o cadarço no sapato. Para mim, você só aprendeu quando você fizer. Você falar é mole. Você pode me dar palestra, horas, aula, de como andar de bicicleta. Mas, se não andar de bicicleta, não adiantou. Então, a vida com Deus não tem a ver com o quanto a gente sabe. A vida com Deus tem a ver com o que a gente faz, com o que a gente sabe. Às vezes, tem aquele irmão que sabe pouco, mas pratica 80% do que sabe. Às vezes, tem aquele irmão que sabe muito, mas aplica 15% do que sabe. Na matemática de Deus, o que sabe menos e pratica mais, está muito mais maduro do que o outro. Então, diante desse quadro, eu não sei se dá para perceber, a gente aqui não está num vestibular. A gente aqui não está precisando de colinha para passar de ano. A gente está aqui apreendendo um conteúdo para a gente ser o elo forte da corrente, para contribuir para a família melhorar. Agora, para a minha família melhorar, alguém na família precisa melhorar. Porque tem gente que acha que o casamento é mágico. Tudo bem, eu até respeito. João Gilberto, quando ele fala que é impossível ser feliz sozinho. Agora, pensa num cara infeliz, que se casa com uma mulher infeliz. Eles vão ser felizes só porque estão acompanhados? Entende? Há controvérsia, João Gilberto. Desculpa. Entende? Então, assim, aí vem o ditado. Antes só do que mal acompanhado. Pense comigo. Se eu melhoro, alguém no meu meio social começa a melhorar. Imagina, por exemplo, se todo mundo que está aqui dentro jogasse lixo no chão. Aí alguém fala assim, não, mas o fulano jogou. Tá, mas você não precisava jogar. Mas o Beltrano jogou. Mas você não precisava jogar. Mas todo mundo joga. Você não é todo mundo. Mas o fato de eu não jogar não faz diferença. Faz, porque é menos um. Então, não sei se você percebe que, assim, quando você cai a ficha, nessa questão de apreender, interiorizar, me lembra muito a autoescola. Eu, por exemplo, quando eu vi as pessoas dirigindo, eu não conseguia entender. Como é que o fulano consegue conversar comigo? Passar a marcha, pisar na embreagem, freio, acelerador, olhar para os retrovisores, e alguns ainda xingam o motorista do outro carro. Como é que a gente consegue um negócio desse? Porque apreende. Apreende. O conteúdo é interiorizado. E aquilo começa a fazer parte de você. E aí, nisso, por exemplo, você quer ver uma coisa? Hoje, a gente, quando canta um louvor, vem com um celular para frente. A gente tem um papelzinho. Antigamente era a capa do CD. Mas, por exemplo, não sei quantos lembram aqui de um tempo atrás que a gente ficava a semana toda ensaiando um hino. Mas porque também hoje as músicas mudam muito depressa, né? Uma música do ano passado já é antiga. Mas, assim, aí você ficava ali. Por quê? Aquilo ficava tanto na tua cabeça que aquilo fica interiorizado. Entende? Então, pensa bem. Eu pergunto por que eu não consigo esquecer rá, 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 lepo, lepo. Eu não consigo esquecer porque está dentro da minha cabeça. Entende? Por que eu consigo lembrar? Eu não sofri bem, mas estou na moda. Como é que eu sei isso? Porque está na minha cabeça. E sabe por que está na minha cabeça? Repetiu. Agora, quando é a fé, a gente repete até... Chega uma hora que... Ai, deu gastura. Não dá para repetir mais, não. Entende? Só que, não sei se você percebe, não pode ser assim. Porque, observa bem, essas músicas das quais eu não gosto, elas estão na minha cabeça porque não dependeu de mim. O vizinho escuta, o cara na academia escuta, fulano na rua escuta, a festa na praça escuta, todo mundo escuta. Aí aquilo fica na minha cabeça. Peraí! Por que que eu não faço essa autossugestão? Por que que eu não boto essa música para tocar na minha cabeça? Por que que eu não boto esse texto para tocar na minha cabeça? Hoje eu posso pegar o meu aparelho celular, gravar um versículo e botar para tocar o dia todo. Eu posso fazer isso. Hoje, por exemplo, eu posso chegar no YouTube, pegar uma pregação e botar aquela pregação para repetir o dia todo. Eu posso me autossugestionar, sugestionar, mas percebe? Eu só apreendo o que depende dos outros. Eu apreendo o que toca na rádio. Eu apreendo o que as pessoas fazem. No que depende de mim, deixa a vida me levar. Entende? Não estou afim. Não estou afim. Não estou afim. Quando, por exemplo, Deus está dizendo para eles, vocês vão entrar naquela outra terra. Vai ter contágio social. Vocês vão se acostumar com o que não presta. Então, só tem um jeito. Vocês têm que se proteger internamente. Vocês têm que proteger a mente de vocês. vocês têm que proteger o coração de vocês. Vocês precisam apreender os meus valores para não serem contaminados com os valores lá de fora. E se vocês fizerem isso, todo mundo, a casa de vocês vai estar blindada. Agora, se você que é o pai, você é o cara que abre a porta para a brecha, se você que é a mãe abre a porta para a brecha, não dá para cobrar a maturidade do cara de 10 anos. Não tem como. Entende? Então, diante desse quadro, a gente observa, olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, é você quem decide colocar no seu coração. Isso não é Deus. A porta do coração só pode ser aberta por dentro. Lembra da música do Jota Neto? Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que há que na terra ele pastoreou. E aí, nesse caso, muita gente pensa que assim, fulano se perdeu, a culpa é do pastor, fulano fez besteira, a culpa é do pastor, não sei o que lá, a culpa é do pastor. Bem, pastor é pastor de quem é pastoreado, pastor é pastor de quem é pastoreável, pastor é pastor de quem atende. Pastor não é pastor porque a gente chama de pastor. o cara fala o senhor é o meu pastor. Peraí, filhão, você está confundindo as coisas. Não pense na palavra pastor para Deus como a gente pensa num presidente de uma instituição. Porque, às vezes, a gente olha, chama, dá o título, mas ouve outra pessoa. Quem é que não lembra da classe escolar em que a professora estava lá na frente, mas a gente seguia o colega lá de trás que jogava bolinha de papel. Ou seja, na questão terminológica, a professora é o pastor, mas, na prática, quem está me pastoreando é o bagunceiro. Então, quando o texto fala guarda no teu coração, não tem a ver com quem Deus é. Tem a ver com quem você é em relação ao que Deus diz. Então, diante de um quadro desse, que você possa guardar no seu coração. Apreender, sabe? E não apenas apreender, mas também encarnar, ou seja, você transformar isso no seu viver diário. Porque tem gente que sabe tudo na cabeça. Tem um filme, gente, muito antigo, que eu recomendo para todo mundo, Demônios do Templo. Esse filme, Demônios do Templo, ele mostra a história de um novel pastor chegando numa determinada igreja, em que, por exemplo, todo mundo tinha versículo na ponta da língua. Mas gente, ou gente endiabrada, ou gente perturbada naquela igreja. E aí, o que acontece? Você vai vendo o filme e você vai percebendo que o texto bíblico não fazia diferença, por quê? Porque ele era usado para ferir, para atacar, para justificar pecado. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, quando você apreende, mas você encarna, é como a pessoa que está no carro. Ela apreendeu o conteúdo e o conteúdo faz parte da vida dela. Então, ela sabe, meu carro passa aqui, meu carro não passa aqui. Dá para fazer essa ultrapassagem, não dá para fazer essa ultrapassagem. Ele está fazendo um determinado barulho que ele não faz sempre. Opa, então, pelo barulho, eu acho que é melhor reduzir, é melhor não andar por tal lugar e assim por diante. Ou seja, você começa a ser um com o seu carro. Agora, por exemplo, quando é só a teoria, você dá aula para o cara que está dirigindo. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Já viu, por exemplo, aquela pessoa que chega e fala para a mãe assim, mãe, quando eu for mãe, meus filhos não vão ficar igual a senhora faz com seus filhos, não. e a mãe está, vai vendo. Entende? Aí, na gravidez, a menina já começa a mudar o discurso, porque ela já sabe que assim, alguma coisa já está começando a mudar. Entende? É aquela pessoa que fala assim, não, porque quando eu for pastor, aí, está no último ano do seminário, ele já deu uma amansada, porque ele já está percebendo que a coisa não é bem como ele pensava lá atrás há cinco anos. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, na prática, a teoria é outra. todo mundo sabe tudo de tudo. Já viu? O cara está lá, né, tomando Coca-Cola, comendo fandangos, e aí nisso, está ele lá comendo lá a fofura da vida, e aí o cara vai correr no campo e fala, até eu faria aquele gol. aquele cara não aguenta correr na pequena área, mas ele está no sofá, então ele tem uma distorção cognitiva, ele olha, ele acha que dá, mas não dá, entende? Então, a gente, por exemplo, olha para cá e verifica a importância de apreender, de guardar, de absorver, de reter, daquele conteúdo fazer parte da sua vida, de tal forma que quando vier, por exemplo, eu falei aqui de ofensa, né, a Bíblia diz, né, que uma das melhores coisas na nossa vida é ignorar as ofensas, então quando, por exemplo, vem um miserável desse aí, para querer, ah, você é isso, aí eu já mando logo, desculpa, mas o rótulo que você está me dando fala mais de você do que de mim, eu não recebo esse rótulo seu não, aí a pessoa se morde, né, ela se rasga, porque o que ela queria era me desestabilizar, quando ela viu que eu não dei atenção para aquilo ali que estou seguindo, né, entende como é que é o negócio, então, aí, ou alguém vem procurar você para uma briga, a Bíblia diz o quê, ao homem de Deus não convém contender, deixa que Deus resolve esse negócio, então eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a gente, né, outro texto, né, a Bíblia diz que quem entra em assuntos alheios é como quem pega um cão pelas orelhas, esse aí eu acho que 10% dos crentes só que leram, entende? É um tal de se meter na vida dos outros, eu costumo dizer, gente, eu vou tomar conta da vida de todo mundo quando meus boletos tiverem pago, enquanto eu tiver que tomar conta da minha vida, não dá para ficar vendo se a filha da irmã engravidou, entende como é que é o negócio? Eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, para ninguém confundir, porque como eu sou pastor, alguém pode entender errado, que você não vai acompanhar a pessoa, eu estou falando de candinha, é disso que eu estou falando, entende? é de rede social, menina, nem te conto, é disso que eu estou falando, então, nesse caso, apreenda, então, se você se dedica, se você apreende, aí a gente vai para o último ponto, como construir uma família saudável, aí a gente vai para o último ponto, como construir uma família saudável, não, deve ter travado, gente, deve ter, acontece, isso, não, porque às vezes acontece mesmo, aí, como construir uma família espiritualmente saudável, você pode ler aqui? Compartilhando intencionalmente a vontade de Deus, eu não posso esperar pelo meu filho, eu tenho que ter intenção, está ele lá assistindo um videozinho de desenho no YouTube, aí, de repente, está lá o desenho e ao fundo tem uma uma oração meio que cantada, ralá, kibá, não sei o que, não sei o que lá, e ele parado assim assistindo, aí eu devagarzinho fui abaixando o volume, abaixando o volume, abaixando o volume, ele piscou e eu, pô, peguei um outro gatinho que não estava com aquilo ali, aí de repente, estou eu, né, na rua, em algum lugar, alguma coisa assim, e aparece alguém para se aproximar muito do meu filho, eu tenho que estar olhando, aí, olha só, acorda papai, não, o papai está orando, eu tenho que ir orientando meu filho, aí de vez em quando eu pego a bibliazinha, a gente fica lendo, né, e aí nisso ele vai passando, não lê direito, mas daqui a pouco ele já está contando a história, repetindo o que a gente está contando, e observe bem que assim, a coisa tem que ser intencional, intencional, sabe, é aquela questão de assim, a esposa ser intencional com o marido, o marido ser intencional com a esposa, o marido entendeu o intencional, então, cada um de nós tem que ser intencional, sabe, aquela questão de, sabe, você por exemplo, a risadinha de vocês estraga tudo, então, eu estou falando de outra coisa, então, em relação, por exemplo, ao ser intencional, é que assim, eu quero levar a minha esposa para aquele nível, eu quero levar o meu marido para aquele nível, eu quero levar o meu filho para aquele nível, eu quero levar o meu pai para aquele nível, e eu faço o que? Começo a provocar, porque é assim que a mídia faz com a gente, quer ver uma coisa? A maioria das rádios, principalmente as seculares, as evangélicas meio que a reboque, tem uma questão, o aspecto comercial, então, a duração de tempo de música, a coisa que acontece, tudo está dentro de uma tendência, e aí toca a música, você não gostei dessa música, e a rádio gostou, sim, de novo, aí naquele dia toca umas cinco, seis, sete vezes quando você está assistindo, na semana que vem você está cantando, entende? Por quê? Porque é uma ação intencional, agora muitas vezes nós não somos intencionais, nós vivemos como se assim, a coisa fosse casual, não, tem que ser causal, a gente tem que ter uma intenção, e ir devagarzinho fazendo, entende? é como por exemplo, estou eu brincando com o meu filho, aí eu falo, eu amo você, ele, eu amo você, amigos para sempre, amigos para sempre, estou doutrinando, entende como é que é o negócio? Aí eu brinco de luta com ele, então nisso tem aquele negócio assim, do nada, ele ainda não consegue discernir as coisas, do nada eu estou assim, eu tomo um tapa, aí assim, e a mão dele é pesada, e o que acontece? A gente vai, um dá tapa no outro, um dá soco no outro, aqui é o negócio todinho, só que quando ele vai na mãe, a mãe fala assim, com a mamãe é só carinho, entende como é que é o negócio? E aí outro dia eu falei com a mãe, vai controlando ele aí, porque a gente estava lá na clínica outro dia, e ele viu uma moça, botou a mão na barriga da moça, falou assim, barriga, eu falei, não filho, é só com a mamãe, entende? Aí, ou seja, você vai orientando, outro dia estava um moço parado assim, aí ele olhou para a barriga do moço, quando ele puxou para fazer o direto, eu falei, não filho, bater é só no papai, entende? Aquela questão de assim, que ele me dá soco, para mim é até bom tomar soco aqui nessa região, e aí nisso, para não me acostumar a distrair, então em relação a isso, raciocina comigo, muitas vezes nós não somos intencionais, tem uma frase da FIA, que acho que já deve ter mais ou menos uns 30 anos, isso daí, que dizia o seguinte, pais apanham da vida, e filhos apanham dos pais, às vezes a gente está frustrado, e descarrega no filho, seu burro, seu isso, seu aquilo, e a gente não percebe que a gente está treinando alguém, a gente está moldando o caráter, a gente está forjando uma autoestima, a gente está criando um autoconceito, porque às vezes aquela menina, ela vai querer provar alguma coisa para aquele pai, aquele menino vai querer provar alguma coisa para aquela mãe, e às vezes está lutando contra pessoas que nunca lhe fizeram nada, por causa de gente que lhe feriu lá atrás, não, eu quero fortalecer a autoestima do meu filho, e eu preciso prepará-lo para viver num mundo perverso, meu filho é muito carinhoso, ele abraça todo mundo, quer subir no colo de todo mundo, e eu sei que no mundo que a gente vive não dá, mas eu preciso moldá-lo, para que ele, por exemplo, nem seja ingênuo, mas para que ele também não seja perverso, mas isso tem que ser intencional, eu não posso deixar a coisa acontecer, então, sabe, como a gente falou aqui, como é que eu posso construir uma família espiritualmente saudável, aí a gente, aquele bilhetinho foi para mim ou foi outra coisa? Ah, então está bom, então não vai ter, então em relação, a questão do que nós falamos aqui, sabe, em relação a construir uma família espiritualmente saudável, não terceirize, não delegue, dedique-se você integralmente a Deus, dedique-se, entende? Faça a sua parte, dedique-se, para que você não seja o elo fraco da corrente, apreenda e encarne, que você, por exemplo, seja a primeira referência, se todo mundo na sua casa bebe cachaça, seja o primeiro a não beber cachaça, se ninguém na sua casa foi para a universidade, seja o primeiro a ir para a universidade, se ninguém casou na sua família, seja o primeiro a casar, entende? se, por exemplo, se todo mundo teve problema de violência doméstica, faça um sacrifício para você não ter esse caso na sua família, eu não sei se dá para perceber, seja a redenção da sua casa, seja, sabe, o primeiro a dar um passo, seja aquele que é o seguinte, olha, eu, se ninguém der a volta por cima, eu vou dar a volta por cima, Deus vai dar uma nova chance para o sobrenome da minha casa, lembra? de Jabez, então ele, por exemplo, foi trazido ao mundo com dor, mas ele colocou diante de Deus que ele poderia viver uma nova história, então apreenda e encarne, sabe, coloque em prática, não vamos ficar com aquela mente de gafanhoto, e por último, que você possa intencionalmente comunicar, certo? Conforme a gente, agora só o slide para a gente fechar, o último clique, agora é o último clique, agora acabou mesmo, agora, agora acabou, né? Então sabe, que eu e você possamos nos dedicar integralmente a Deus, que eu e você possamos aprender e encarnar a palavra de Deus na nossa vida, e que eu e você possamos compartilhar intencionalmente a vontade, a vontade de Deus, é aquela coisa do tipo, eu não estou deixando de fazer isso, mãe, eu não estou deixando de fazer isso, pai, porque eu sou biato, não, não é porque o pastor fez a minha cabeça, não, é porque eu quero ser alguém melhor, sabe, eu quero me tornar alguém melhor, eu quero ir para o próximo nível, sabe, então, porque se você observar bem, o pecado, apesar de mexer com os nossos apetites, o pecado nos desumaniza, então observa bem, pai, se eu ficar nessa, né, de encher a cara, esse dinheiro aí, eu poderia estar investindo em alguma coisa na minha vida, se eu ficar nessa, né, de ficar vendo mulher nua na internet, eu vou ficar perdendo meu tempo, poderia estar usando a internet para estudar e me preparar para um concurso, mãe, olha só, desculpa, sabe, mas assim, a senhora pode ser contra eu querer me casar, porque eu estou novo e tudo e tal, mas a senhora quer que eu seja o quê, né, desses homens que ficam catando uma por uma aí, pai de todo mundo e não assume ninguém, ou seja, percebe que assim, de você chegar e conversar e de mostrar que é o seguinte, não é você dizer que você é crente e é melhor do que os outros, porque eu acho que esse é o problema de nós evangélicos, a gente às vezes se acha melhor do que os outros e isso ofende os outros, mas a questão de dizer o seguinte, olha, eu escolhi pegar um outro caminho, por quê? Porque eu quero ter uma performance melhor, eu quero ir para um nível maior, eu quero chegar num outro patamar, desculpa quem não é flamenguista, foi mal, saiu, foi sem querer, tá bom? Então, minha gente, eu paro por aqui desejando, sabe, que você esteja inculcando, né, na mente dos seus filhos, no andar, no levantar, ali, por exemplo, a roda da sua mesa, tá vendo? Papai do céu, muito obrigado por mais um dia, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a vovó, abençoa o vovô, é o que a gente ora lá com o nosso filho, né, abençoa os titios, abençoa os priminhos, abençoa os vizinhos, abençoa os amiguinhos, em nome de Jesus, aí ele faz, amém, outro dia eu fui dobrar o joelho, ele subiu na minha carcunda, ele achou que era brincadeira, mas a gente está tentando, entende? A gente pega a Bíblia, né, aí quando ele vai pegar meus livros, é só ler, eu sei que ele não lê, mas quando eu falo é só ler, é para ele não rasgar, entende? Então percebe assim, gente, você faz a sua parte, né, é aquela questão de assim, às vezes eu estou com a cabeça mil, estou preocupado, estou chateado, mas de repente chegar e falar para minha esposa que o cabelo dela está lindo, sabe? Não estou dizendo que assim, o dia que está aquele, né, Jaburu elogiar, não vou mentir, mas assim, está lindo, está lindo, sabe? Fez aquela comida gostosa, está gostosa, eu sei que está gostosa, mas era só ter falado, entende? Falar um eu te amo, mas ela sabe que eu amo, pô, não dá nem para discutir com os caras desses, Mas está dando para perceber, assim, é, não, não dá não, quer dizer, esse cara não existe, entende? Mas ou seja, se cada um, sabe, fizer a sua parte, né, gente, muita coisa melhora na nossa casa, na nossa vida, mas o mais importante, a gente melhora, porque quando eu sou um marido melhor, eu sou uma pessoa melhor, quando eu sou um pai melhor, eu sou uma pessoa melhor, quando eu sou um pastor melhor, eu sou uma pessoa melhor, melhor, quando eu sou uma ovelha melhor, eu sou uma pessoa melhor, e não sei se você percebeu, a primeira obra de Deus na sua vida é você, amém? Passo para quem? Pastor? 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 Amém. Amém.